Meus amigos, vídeo super rápido, só pra falar que tá rolando uma mega liquidação lá no AliExpress, a liquidação de ano novo e tem cupom de desconto, viu? Então acesse aí na descrição a minha planilha que eu já selecionei os produtos que estão com mais desconto, né? Com um desconto maior. Então acesse na planilha e lá também eu coloquei os cupons de desconto, né? Tem cupom de até 120 reais. Então se você estava esperando um cupom de desconto pra poder comprar algum produto que está interessado, a hora é agora, mas só até sexta-feira. Se você conhece algum amigo que tá aguardando uma promoção, compartilha esse vídeo com ele, tá? Que ele vai ter acesso também à planilha e lá na planilha ele vai ver os produtos que estão com mais desconto e lá também tem a página principal dessa grande promoção. Lembrando que lá no Instagram, arroba do Navalel, eu já postei sobre essa promoção e nos grupos de promoção, Telegram e WhatsApp, já postei desde ontem sobre essa grande promoção do AliExpress. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos para aproveitar essa promoção, qualquer dúvida é só comentar, viu? Valeu, obrigado e tchau!